Sirlene achava que não tinha lá muita habilidade com as mãos, até que descobriu uma paixão no curso de mosaicos. As pastilhas de vidro vêm de material que iria parar no lixo e decoram lindas peças de artesanato. É terapêutico, sabe? A filosofia do mosaico é muito legal, ficar juntando os cacos, né? A gente traz isso pra vida, né? Juntar os cacos, transformar numa obra de arte, né? A Janice sempre gostou de trabalhos manuais, mas foi a primeira vez que procurou um curso profissionalizante. Agora ela domina a técnica de reciclagem de vidros e transforma em arte garrafas velhas, pedaços de janelas e até portas quebradas. Outras peças menores viram bijuteria. Esses colares mesmo, é tudo feito de pedaço de garrafa, pedaço de vidros. Ia parar no lixo e agora virou arte? Ia parar no lixo e virou arte. As duas amigas já fizeram vários cursos na Escola de Artes Visuais do Basileu França. E agora estão juntas na produção de cerâmica vitrificada. Pra elas, o aprendizado é uma verdadeira terapia. É muito gratificante quando você vê o trabalho que você conseguiu desenvolver nesse período, ver o resultado do trabalho, é gratificante demais. Isso te motiva a continuar. Então você quer sempre estar fazendo mais. Esta é a quarta edição da Feira Arte do Basileu França, que vai até quinta-feira. A renda vai ser revertida na compra de material para que os alunos continuem a produzir. O objetivo, além de divulgar talentos, é proporcionar o contato do aluno com o empreendedorismo. Esse bazar, feira, ele tem a característica de dar para o aluno a vivência na venda, na forma de mostrar os trabalhos, na forma de negociar, que tudo isso faz parte da formação dele como profissional, ou como artesão, ou como artista plástico. Obrigado. Obrigado.